No Tag de Volta, galera, temos informação sobre dois jogadores que estão 99% fechados com o Grêmio. Vamos falar sobre eles agora, mas antes um recadinho aí pra vocês da LeonBet. Comprisado, e neste vídeo eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. A Leon.bet chegou no Brasil e tá te dando até 6 mil reais de bônus. Isso mesmo, no primeiro link do comentário fixado, tu entra lá, faz teu depósito e tu já vai ganhar teu bônus. E lembrando, né, lá tem cotações muito altas pra te ganhar bastante. A casa de aposta da Leon, cara, é diferenciada. Então entra no primeiro link do comentário fixado, começa a jogar e ganhar bastante. Então, gurizada, vamos falar sobre eles. Sérgio Rochê e também Rodrigo Muniz. Como vocês sabem, Sérgio Rochê e Rodrigo Muniz já estavam na mira do Grêmio, principalmente o Rochê. Eu já tinha trazido aqui no canal que o Rochê já estava muito bem encaminhado, muito bem encaminhado. Porém, não tinha assinatura de contrato ainda. E é por isso que se confirma a informação de que Sérgio Rochê e também o Rodrigo Muniz estão aí 99% fechados. A informação é trazida lá pelo Mário, da Pachola. E agora vamos falar sobre cada um deles. O Rochê é o seguinte. A situação de goleiro do Grêmio, Adriel, provavelmente não jogará mais. A não ser que seja resolvido aí internamente. Que realmente tem como ainda o Adriel ter alguma possibilidade no time do Renato. Mas, convenhamos, cara, pelo que eu sei dos bastidores, eu tenho uma... Mano, tem coisa que a gente não pode falar na mídia, até porque para não se queimar, até para não levar processo. Mas sobre a situação do Adriel não é nada favorável para a volta dele a jogar no time do Grêmio. Então, por isso, o Grêmio já está apalavrado com o Sérgio Rochê para ele ser o novo goleiro do Grêmio. Tá, Noteg, falou 99%. Sim, 99%. Porque o jogador, de fato, não assinou ainda. A janela abre em julho, dia 13 de julho. E lá será tudo oficializado formalmente e assinado. E aí ele virá para o Tricolor. Esta é a ideia para julho. Beleza? Beleza. Porém, tá, Noteg, temos o Grêmio e temos o Breno. Breno pode ser que seja vendido e o Grêmio também, mas não na mesma janela. Poderemos ter um sendo vendido agora e o outro mais para frente. Acredito que o Breno saia antes. Mas isso será confirmado já em julho. Beleza? Tá. Goleiro, está resolvido uma situação. Vamos ter Rochê e vamos acreditar que ele seja um ótimo jogador aí para o Tricolor. E agora, vamos falar sobre Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, que já tinha sido trazida aí a informação pelo Chico Garcia, se não me engano, e o Gabardo, acho que também trouxe. Rodrigo Muniz, sim, tinha interesse de retornar ao Brasil. Gostaria de ser treinado novamente pelo Renato Portaluppi, mas no início do ano não quis vir por conta da família e tudo mais. Porém, agora está pensando melhor na situação. Ele ainda tem o desejo de voltar para o Brasil. O Flamengo provavelmente não fará proposta, não contratará. O Flamengo já está contratando outros jogadores, como eu trouxe ontem a informação sobre o Flamengo está contratando o jogador para o lugar até do Michael, que é o Luiz Araújo. Então o ataque do Flamengo está recheado. E o Rodrigo Muniz pode não ter aí essa prioridade lá no Flamengo. Então o Grêmio pode ser o time que contrate e, pelo que se tem, é que está palavrado também. Um dos jogadores, que inclusive foi pedido pelo Renato, é Rodrigo Muniz, que hoje está no Fulham, lá da Inglaterra, e deve vir para o Tricolor. Deve chegar também para o Grêmio agora em julho. Então é outro que precisa só da assinatura, então verbalmente estariam acertados. Vamos aguardar para ver se confirma tudo isso, se o Grêmio vai conseguir contratá-los de fato, se vai ter assinatura. Mas a ideia é de que sim, esses dois jogadores venham. O Grêmio hoje bateu também 100 mil sócios. Teve uma baita de uma campanha hoje sensacional. que é o seguinte, o Grêmio vai entrar no Grenal com as camisas, com um patch de 100 mil sócios. Hoje teve uma solenidade quanto a isso. Então, mano, sensacional. O Grêmio, claro que também com o Efeito Soares, trouxe aí esses 100 mil sócios. Isso aí é uma renda que, querendo ou não, ajuda muito ao clube. Mas muito, muito mesmo. Até porque, cara, só com os novos sócios já paga o salário do Soares. Sendo que, tipo assim, botando em valores, em números. Mas sabendo que o Soares, de fato, está sendo pago com a ajuda de investidores. Mas daria mais ou menos o valor do salário do Soares só com os novos sócios. Para vocês terem uma ideia da dimensão do negócio. E é isso, gurizada. Também teve uma campanha, foi selecionado alguns sócios lá para assinar as camisas e tudo mais. Que os jogadores entraram em campo. Então, isso eu achei uma campanha fora do normal. Muito da hora. E domingo, né, tem Grenal. Então, vai lá na Leombet. Além de vocês se ajudarem aí, né, gurizada. E fazendo uma apostinha, podendo ganhar uma grana muito boa lá na Leombet. Tote do Noteg aqui também. Vocês indo lá, se cadastrando pelo link que está no comentário fixado. Vai lá que vocês vão me ajudar demais. Beleza, gurizada? Tamo junto. Aquele abraço, valeu, falou e fui!